Música Estamos andando aqui na Avenida Presidente Kennedy, mais precisamente em frente ao Clube dos Economiaros, para mais uma Corrida da Caixa. Música Não demorou muito e todos os olhos se viravam para conhecer o primeiro colocado. Música Ele é o Josimar da Conceição. Música Música A primeira mulher a chegar foi Cléudelene Ramos. Mesmo sem unção mostrar sua potencialidade, o desgaste foi inevitável. Música 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 Quem vê a disputa, pensa que é valendo o troféu. Nada, a medalha já está garantida. Eu, por exemplo, só podia participar da caminhada, mas não resisti. Corriu em 7 quilômetros, o tempo não importa. Música A organização fala sobre o sucesso do evento. A gente começou assim de forma muito amadora, 10 anos atrás, mas chegamos ao estágio que a própria sociedade e a nossa comunidade, ela exigiu que a gente fosse profissionalizando. Nós temos hoje um evento com a participação, o maior número de participantes é o deste ano. Está quase mil pessoas participando. Então, esse momento, ele é um evento, mas é uma festa. E nós temos muita gratidão a quem participa dela e quem vem aqui ajudar a realizar esse momento de alegria. Adriana Batista, companheira das corridas de rua e agora também das trilhas, fala o que achou do evento. A corrida da FNAI foi maravilhosa, é uma corrida bem organizada, não falta água, o S-Trans no ponto. Então, a galera gostou muito, porque é um percurso super pesado. Então, eu aconselho a todos os corredores a fazer essa corrida. Por quê? Porque ela é diferenciada do que você já tem costume de treinar. Então, venha, é muito gostoso. Música Não, 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 não sou o primeiro lugar, não. O primeiro lugar é ele e ela. Estou aqui nesse lugar de estar na altura deles. É um percurso muito difícil, né? Muita subida na volta. E a gente conseguiu manter um ritmo forte e conseguir chegar ali, chegar em primeiro lugar. Estou muito feliz com mais uma conquista aqui na corrida do pessoal da Caixa e da PCF. É muito treinamento, né? Para chegar a bons resultados. Um percurso duríssimo, mas muito bom, até mesmo para testar os atletas, ver como está seu treinamento, seu desempenho. E graças a Deus, né? Eu consegui o primeiro lugar. Dedico ao treinador Ricardo, à minha filha, Mayra Jênifo e a todos que me apoiam. Muito obrigada e parabéns a toda a organização. Eu sou o Pablo Dmitri, repórter mirim do Zanzando por um dia.